Eu sonhei que estava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Pronto para despertar Perto mesmo de explodir Parto para não voltar Pronto para estancar Tanto para acordar Tonto de tanto te ver Perto mesmo de explodir Prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? É que eu sonhei que estava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui Olhando pra você Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui Pronto para despertar Perto mesmo de explodir Parto para não voltar Pronto para estancar Tanto para acordar Tonto de tanto te ver Perto mesmo de explodir Perto mesmo de explodir Prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Por que não cai? Por que que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí O que é mulher que seja assim você aí E eu aqui E eu aqui Obrigado.